Música Estamos de volta e com uma boa notícia. O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional para doação de sangue. Sensibilizar novos voluntários e fidelizar doadores existentes são os objetivos a serem alcançados neste ano. Com o eslogan Doe Sangue Regularmente e Ajude a Quem Precisa, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que uma das prioridades do Ministério da Saúde é manter os estoques de sangue abastecidos. Para isso, a campanha já está sendo veiculada nas redes sociais, além da distribuição de material gráfico nos estabelecimentos de saúde de todo o país. Uma doação pode beneficiar até quatro pessoas. E com o frio e a seca, a tendência é diminuir os estoques. Atualmente, 1,8% da população brasileira doa sangue. Embora esse número fique dentro dos critérios da Organização Mundial de Saúde de pelo menos 1% da população, o Ministério da Saúde tem trabalhado para aumentar essa taxa. Em nosso país, 3,5 milhões de pessoas realizam transfusão de sangue. Segundo médicos, ainda não existe nenhum tipo de medicamento que possa substituí-lo. E quem precisa, só consegue graças à generosidade de quem doa. Fica agora com a entrevista especial de hoje. Eu, se for começar a fazer algum tipo de exercício físico, vou escolher o inverno. Porque eu acho que tem tudo a ver, esquentar o corpo, a musculatura e tudo mais. Mas o que eu vejo na prática é mais ou menos o contrário. Chega no inverno, a turma da academia... Rapa? Será? Vamos confirmar. Nós estamos recebendo hoje aqui a Renata Ribas, que é a Educadora Física, e a Verônica Mello, que vocês já conhecem bem, nutricionista. Está sempre colaborando aqui conosco. Obrigado mais uma vez. As duas, né? É verdade isso que eu falei? O pessoal no inverno foge da academia? Foge. Muito, muito, muito. E tem alguma explicação para isso? Normalmente é por causa do frio, né? As pessoas sentem... É, a preguiça que acaba afastando as pessoas da academia. Mas não deveria acontecer, né? Porque é onde a gente acaba perdendo mais caloria, né? No frio. Então, as pessoas deveriam ir para a academia no frio. Para conseguir a modelagem do corpo e tudo mais? Você acha que o inverno é mais favorável? Mais favorável? 30% de perda de gordura é no frio. Maior. Mas tem outra coisa engraçada, Renata. Eu vou até saber da Verônica aqui. Porque no inverno, o normal, pelo que eu vejo, é o pessoal comer mais. É a época daquelas feijoadas, do cozido. Normalmente, verdade. As feijoadas acontecem todas no inverno. Bem lembrado. Mas é porque a comida mais gordurosa, realmente, ela traz essa sensação de aconchego para a pessoa. Um exemplo, você chega em casa, noite, está ali aquele friozinho gostoso, você quer assistir um filme. Você não vai querer comer um prato de salada. Ninguém vai escolher um prato de salada. Aí você parte para os caldinhos, que normalmente sempre tem no meio ali um bacon, um queijo pesado, para dar aquele calor. Ou quem sabe um acolhedor fundi? Fundi também. De chocolate com urano. Ah, mas depende. A gente parte para aquela história do chocolate. Eu acho que numa outra vez eu comentei que o chocolate, sabendo escolher a qualidade desse chocolate, ele não é totalmente proibido. Tem que ser consumido, lógico, com uma consciência. Mas ele não é proibido. Parta aí para os chocolates 60%, 70% o cacau. Eles têm um sabor mais amargo e tal, porque é o cacau. Ele é cacau mesmo, não é puro açúcar que nem os outros. Não é o melhor. Porque essa história de dizer que de amargo basta a vida, então... Não, aí a gente parte o chocolate também. Mais um item. Mas é por conta disso, é realmente por essa sensação de aconchego. Mas também tem maneiras saudáveis de você conseguir essa sensação de aconchego e não fugir daquele calorzinho acolhedor do alimento. Isso tudo é questão de saber lidar ali na cozinha. Renata, ginástica, qual é a mais aconselhável assim para quem está começando? Eu, por exemplo, assim já, um pouquinho mais para lá, para cá. O que a gente faz? Olha, no inverno... Aparelhos? No frio, eu sugiro ir para uma academia, né? Que ela é mais aquecida, propícia para o inverno. Mas também tem os parques, né? É só você ir com uma roupa adequada, não ir com uma roupa muito aberta, porque você pode pegar uma pneumonia, uma gripe. Então, assim, as academias estão mais adequadas para você fazer uma atividade física. E sempre se manter acasalhado. Mesmo que você vá para uma academia, você tem que fazer o aquecimento antes do exercício. Alongar. Aquecer, alongar, para fazer o exercício. E é muito interessante também, quando você vai fazer atividade física no frio, você não manter... você manter sempre seu corpo em constante movimento. Porque você costuma... Ah, vou para a academia. Aí você conversa com um amigo, vai lá e conversa com outro, seu corpo vai fazer o quê? Ele vai esfriar mais rápido no frio. Aí você vai voltar para o exercício, a musculatura vai estar mais fria e pode acontecer uma contusão, algum rompimento de ligamento. Então, você tem que manter sempre seu corpo aquecido no exercício. Engraçado, você falou em aquecer e alongar. Tem diferença? Tem, tem diferença. Aquecer é quando você faz uma esteira antes de começar qualquer atividade física. Antes de alongar, você faz uma esteira? Isso, você faz uma esteira. Faz qualquer outro exercício que você comece a temperatura do seu corpo, ela vai aumentar. E alongar é quando você faz o exercício para trabalhar a elasticidade do seu corpo. Para que o músculo, ele se torne mais flexível para o exercício. Entendeu? Aí você não vai trabalhar a temperatura, você vai trabalhar a elasticidade do movimento. Venônica, tem dieta certa para o inverno? Café da manhã, almoço, jantar? Ou pode fazer qualquer coisa? Vamos comer bacon no café da manhã, gente? Não, brincadeira, pelo amor de Deus. Mas assim... É que o hotel gosta disso, né? Ovo mexido, bacon ou então salsicha. Inclusive, o hotel que eu trabalho sempre tem essas três opções. Mas realmente, tem sim, tem uma alimentação, mas no inverno, que nem a Renata disse, no inverno a pessoa queima mais caloria, porque o corpo precisa manter a temperatura corporal dele. Ele precisa manter aqueles 37 graus. Então ele precisa de calor e nisso, logicamente, ele vai queimar o alimento que você está consumindo. Melhor ainda se você estiver fazendo atividade. No inverno, a gente costuma trabalhar bastante com alimentos mais refogados, alimentos mais cozidos. Porque tem gente que chega, por exemplo, no consultório para mim e fala, mas eu vou ter que comer alface com aquela carinha de piedade já. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Só da implicância que o povo tem com alface, eu adoro alface. Coitadinho, né? Ele é tão bom para a nossa saúde, eu também não consigo entender. Eu não sei nem se é bom para a saúde, eu gosto mesmo pelo paladar. Sim. Bem temperadinho. Eu gosto daquela crocância dele, eu adoro aquilo. É, eu adoro isso, eu também. Mas a gente pode partir, nesse caso, para uma selga refogada, uma couve refogada, brócolis, couve em flor, no caso dos legumes de um modo geral, cenoura, chuchu, beterraba, que são alimentos que eles são gostosos, consumidos, cozidos. Então, assim, tem como você driblar aquele frio, aquela coisa ali. E é até gostoso, são alimentos gostosos. Eu acho muito legal, vejo um pessoal, parece tartaruga de tanta coisa de folha que você come, mas as folhas são ótimas, melhoram até o trato intestinal. Por conta das fibras, né? Todo alimento que for rico em fibra, tanto as folhas quanto os cereais integrais, eles têm esse mesmo processo. Inclusive, em questão de índice glicêmico, eles não são milagrosos. Mas para pessoas, por exemplo, que costumam comer fora de casa, que acabam não tendo tantas... Hoje em dia ainda é mais disseminado, mas há um tempo atrás o arroz branco, ele estava muito presente nos restaurantes e a gente não encontrava o integral. Então, assim, se você coloca um arroz branco em uma salada, a fibra da salada, ela já auxilia na digestão daquele arroz branco. Então, assim, se souber casar ali, por mais que não seja... Ninguém tem uma alimentação perfeita, impecável, mas você consegue fazer os casamentos adequados na alimentação. É, isso aí é fundamental. O pessoal fica, ah, não, porque dá verminose. Não dá verminose se não lavar direito. Ah, não, lógico, lógico. Aí a gente parte para a parte da higienização de hortifrutícolas. Vou pedir para você falar sobre isso já, já. E, Renata, eu quero saber dessa história dessas academias de esquina que tem aí. Agora toda cidade compra esses brinquedinhos, bota lá na praça e larga o cara sozinho fazendo aquilo. Será que não é perigoso, não? Mas vou te pedir para responder já, já, na volta da entrevista. Hoje nós estamos falando sobre saúde, nutrição e malhação. Voltamos já. Consumo de bebida alcoólica aumenta e, em consequência, os acidentes de trânsito também. É o que você vai ver no próximo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho